Olha só, fica atento também, gente, os condutores com CNH vencidas, viu? Porque encerra amanhã, sexta-feira, dia 31, o prazo para a renovação da CNH, que venceu em dezembro do ano passado. A Daye Oliveira tem mais detalhes pra gente. O prazo também é o mesmo para a renovação da autorização para conduzir ciclomotores. Os prazos estavam suspensos desde o final de 2020 por conta das restrições da pandemia e voltaram a ser cobrados em 2021, conforme prevê a alteração do artigo 231 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicado na última semana de julho. Com isso, foi divulgado um calendário com os prazos de regularização, conforme a data de vencimento de cada documento. As CNHs e a autorização para conduzir ciclomotores devem ser regularizadas até o dia 31 de dezembro. Para a renovação das CNHs vencidas até dezembro do ano passado, em 2020, os condutores já terão acesso aos novos valores. Antes, o condutor pagaria o valor de R$ 239,55. Agora, com a redução das taxas pelo DETRAN de Mato Grosso do Sul, o condutor vai pagar R$ 206,66. Uma redução de 15%. Uma redução significativa. Isso beneficia muita gente. Além de fomentar a comercialização, ela também traz a regularização que a gente tanto espera. A regularização de CNH vencida em 2021 começa em janeiro do próximo ano. O mês de regularização corresponde ao mês de vencimento do ano anterior. Como, por exemplo, habilitação vencida em janeiro de 2021 deverá ser regularizada em janeiro de 2022. Habilitação vencida em fevereiro de 2021 deverá ser regularizada em fevereiro do ano de 2022. E assim por diante até dezembro do próximo ano. E assim por diante até dezembro do ano.